Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Os cofres de loot do Free Fire tiveram algumas mudanças e hoje eu vou estar te explicando tudo sobre ele E a gente vai estar fazendo uma estratégiazinha utilizando essa mudança Então já deixa o like, se inscreve e bora começar Galera, pra você que ainda não notou agora, em algumas partidas existe uma coisa chamada missão de cofre Que basicamente você não consegue abrir o cofre com a chave, tem uma missão pra fazer isso Só tô dando uma olhada pra cá, caíram acho que umas 3 pessoas aqui embaixo Se demora, meu parceiro, a sequência de quarentena... opa, tá ali ó, acabou de passar ali Se ele subir no abertinho da casa ele, ele toma Se ele subir, vai lá Jubilador 3-5, tem um loot top pra você Jubilador 3-5, vai, tem uma novinha te esperando só... Ó, falou de novinha, Jubilador 3-5 aparece Valeu meu parceiro, tomou ele a sequência nervosa, show de bola, ainda falta alguém Ainda tem mais gente por aqui Mas como eu tava falando, agora em algumas partidas existe uma coisa chamada missão de cofre Que basicamente você não consegue abrir o cofre com a chave Você precisa ficar em volta dele pra abrir e isso demora um tempinho O cara tá literalmente ali, naquela garagem, galera, por isso que eu tô aqui Então a gente vai se aproveitar disso pra conseguir duas coisas muito boas Galera, a primeira delas... opa, toma que toma, filhão Toma que toma, tomou delícia, tomou gostoso Deixa eu descer pra cá, pra gente poder pegar loot O cara tá muito miado, esse aí já tá com... O maluco tá segurando a cueca com a mão, mas né Acabei com o elástico da cueca dele Basicamente a gente vai se aproveitar dessa missão A gente não vai pegar o cofre utilizando essa missão O que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai utilizar a missão a nosso favor Vamos deixar os inimigos pegarem o cofre e isso vai garantir duas coisas pra gente Kill, porque como eu falei pra vocês Leva um tempo pra você poder pegar o cofre Então você consegue fazer kill Só você olhar no mapa, se tiver alguém pegando o cofre, meu parceiro Tu já fica ligado, que aí você vai até ele E vai ter um cara lá dando bobeira, pegando o cofre E isso demora um tempinho, acho que um minuto Um minuto e meio, então é o tempo você trocar tiro com o cara e vencer ele E a segunda coisa é que você vai pegar o loot Então você vai conseguir kill e também conseguir loot com o cofre Oxi, o que é isso? Chico Pombo, Chico Pombo do nada, Chico Pombo Da onde tu vem, mané? O bicho igual um pombo no telhado dos outros E onde você vai ver esse cara, meu parceiro? Deixa eu pegar o lootzinho desse malandro, show de bola Cadê? Cadê Chico? Agora é Chico Pardal Eita, é a família toda Chico Pombo e agora Chico Pardal Ô Chico Pardal, ô Chico Pardal Chega aí, Chico Pardal, pra gente conversar Conversa com minha coisada aqui, meu parceiro, valeu Já foi, levei Chico Pombo e Chico Pardal a família toda Então, basicamente, nessa partida aqui A gente vai se aproveitar do cofre dessas duas maneiras Pra conseguir kill e também pra conseguir o loot Pra você ver que tem alguém pegando o cofre É muito fácil, basicamente é só você abrir o mapa Que fica uma marcação em volta Tá vendo ali? Ativou a missão do cofre E o cofrezão tá azul Quando tiver essa marcação azul no cofre é porque tem a missão E aí, basicamente, é só você monitorar o seu mapa E conferir aonde alguém tá abrindo o cofre Uma coisa que eu recomendo é você tá de carro Pra poder se movimentar rápido Até porque os cofres, eles são afastados um do outro Então, se você não tiver de carro, você vai ter um pouco de problema pra chegar Porque nosso objetivo é chegar antes que o cara pegue o cofre Pra gente poder pegar ele do lado de fora, tretando e meter bala sem dó Que, como eu falei, leva um tempo até você conseguir abrir o cofre com essa missão Então, pega um carro, fica monitorando o mapa E assim que você ver que tem alguém abrindo o cofre Vaza pra lá, meu parceiro Faz igual a Veloz e Furioso Mete a quinta marcha e vrá-lo Vamos avançar pra cá, que não tem carro, né? Se tiver esse carro aqui, já agilizava demais na nossa vida Esse cofre aqui, por incrível que pareça, não tem ninguém abrindo Porque toda partida que eu jogo, alguém abre esse cofre Aquele ali da frente do Vimazaki também Mas, por incrível que pareça, por enquanto não tem ninguém abrindo o cofre, galera O que eu vou fazer? Eu vou avançar pra cá Eu vou meter meu pé daqui Porque nosso objetivo é ir atrás de onde a galera tá abrindo os cofres aí Então, o que eu vou fazer? Preciso arranjar uma maneira de meter meu pé daqui Aqui não tem carro, então o que eu vou fazer? Vou utilizar a manobra do lançadorzinho pra gente meter o pé Galera, eu venho pra cá De cemitério, eu pego esse outro lançador e me agito Oh, mano, essas árvores também Alguém plantou essa árvore literalmente agora Só pode ser, mas aqui não tinha essa árvore aqui não, hein Eu ajudei a desenvolver esse jogo E não coloquei essa árvore na plantação do jogo não, hein, rapaz Fui coisa, jubilador 35, plantou a árvore ali só pra me atrapalhar Sempre jubilador 35 Vamos avançar pra cá A gente pega esse lançador e cai fora daqui E como eu expliquei, galera Sempre que tiver essa missão do cofre no jogo Não vá pegar o cofre Espera alguém pegar, igual eu falei pra você Viu que alguém tá pegando, aí você vai Não tente pegar, porque alguém vai fazer exatamente isso Que eu tô fazendo aqui, mostrando pra vocês Se você tentar pegar o cofrezão, alguém vai aparecer e vai te eliminar Nosso objetivo é chegar lá e eliminar a pessoa que tiver no cofre Não é pegar ele Só tô olhando se não tem ninguém pra cá Tem um malotão de moeda ali Então ninguém veio pra cá, né Se não, mané, os caras é zé lutinho Já tinha pegado aquele malote ali fácil Só dá uma olhada dela Só dá uma olhada dela delicinha Eu tenho o dronezinho Deixa eu só tacar esse drone Só por segurança Porque eu não quero estar correndo pra lá E do lado apareceu um jegue A tirando em mim aqui, né Rapaziada, se você ainda não assistiu Os novos vídeos de combinações de habilidades Assim que acabar esse vídeo Dá uma conferida aí que eu já trouxe diversas combinações de habilidades novas Pra você estar utilizando Que vai te dar muita vantagem Acabou esse vídeo Dá uma olhada aí no canal Que tem diversos vídeos de combinações de habilidades Ux, no futuro de graça, moleque Bom demais E também já trouxe alguns vídeos testando as armas Já testei Grosa Famas AK Dá uma conferida aí Se você ainda não assistiu Peguei um grossador de capacetão Vai ficar com aquela caixa d'água ali 500 litros nervoso Vamos avançar pra cá Por incrível que pareça Não tem ninguém abrindo esses dois cofres daqui Que é uma coisa literalmente estranha Porque toda partida alguém abre, né Ó, tá vendo aqui, ó Fica com essa marcação em volta do cofrezão E depois que ele abre Fica um drone em cima, galera Então, opa Opa, cadê? Olha a piscina analógica Olha a piscina analógica Tomar a galera pra net Analógicozinho Ele tomou no analógicozinho Valeu, meu parça Tamo junto Vou avançar pra cá Eu vou pegar esse carro Porque isso vai agilizar demais a nossa vida, galera Como eu falei pra vocês Um carro é essencial pra você fazer isso Porque os cofres Eles ficam muito longe Então um cofre Um carro vai ser essencial Pra você se movimentar Deixa eu só dar uma olhada no loot desse cara Pra ver o que tem Tem super quitão aqui Isso aqui vai ajudar demais Pega aqui, ó Aquele lootzão delícia Super quitão nervoso Munição também Radinho aqui pra nós Show de bola Vamos dar uma avançadela pra cá agora E vamos atrás dos cofrezão Porque é isso que a gente quer A gente quer pegar o cofrezão Na verdade a gente quer pegar as pessoas Que estão abrindo o cofre É pra vocês entenderam Nesse momento Como a galera só tá caindo em pique É 100% de chance Dos cofres lá de cima Estarem sendo abertos Porque literalmente O mapa todo tá caindo em pique Então a gente vai ter que ir pra lá, galera Literalmente nesse momento O único local que a galera tá indo É pique Então vamos subir com o nosso carro lá Pra cima do mapa pique Porque os cofres que tem lá Vão ser abertos Eu tô dando uma conferida Se não tem ninguém por aqui Se ninguém for revivido, né Tem até um drone mostrando Não tem ninguém Então vamos voltar pro nosso carro E subir, galera Já comenta aí O que vocês acharam dessa mudança Pros cofres on Comenta aí Se vocês já utilizaram essa missão Se você tava sabendo dessa dica Deixa eu só pegar esse Mini lançadorzinho aqui pra gente Porque mini lançador sempre dá bom Como eu falei Literalmente A galera toda tá caindo lá em cima em pique, mano Pra você ver Em todos os vídeos aqui do canal Quando eu tô nessa área aqui Esses cofres Esses três cofres literalmente são abertos Em todo vídeo Em toda partida Mas como a galera só tá caindo em pique agora Essa área aqui tá literalmente deserta Então a gente vai subir pra cá Porque a galera tá lá Opa, já vi Tem um cofre sendo aberto lá em pique Galera Tem um cofre sendo aberto lá em pique Na minha direita Ó, tá vendo ali no mapa Uma parada vermelha É que o cofre já foi aberto Literalmente o cofre já foi aberto Aquele cofre lá da frente Já foi aberto Tá vendo ali no mapa Quando ele tá aberto Fica essa marca vermelha em volta Que tá aberto E tem um drone em cima dele Então vamos avançar pra cá E dar uma olhadinha Porque alguém que abriu o cofre Ele tá por aqui Nosso objetivo era chegar Pra pegar o cara abrindo o cofre Pegar ele do lado de fora Mas a gente acabou se atrasando, né? Por isso que eu falei pra você Pega um carro logo no início de partida E fica monitorando o mapa Que aí você... Oxi Oxi Olha o analógico assim Confia, Cleitinho Confia, Cleitinho Achei um pato, Cleitinho É agora, Cleitinho Clepa Clepa, Cleitinho Olha o trouxa no analógico Mano, não tem condição não, mané O trouxa no analógico Tentando dar satisfatório Com o grosso na mão Aí você gosta de ficar com o grosso na mão? Vou te dar um negócio grosso também Pra você botar na mão Mano, esses caras Que cada capa nos outros É muito babaca, mané Não tem condição, não O cara andando metade do mapa Com a caceta grossa Coloca na mão pra dar a capa nos outros Ah, vai aí Tomar vergonha na cara, mano Troço idiota Cara, não tem condição Névoa desse não, meu amigo Então é só pegar o lootzão desse cara aqui, galera Só pegar o lootzão Minha lançador Lotado de lootzinho pra nós Só pegar aqui Show de bolete pra nós Tá, agora onde é que tá o amigo do Cleitinho? Cadê Jubileu do Ultra 5? Eu eliminei... Não, na verdade eu eliminei Jubileu do Ultra 5, né? Falta Cleitinho Cadê Cleitinho, hein? Cleitinho? Tá aí, Cleitinho? Tá, o drone não tá mostrando ninguém, né? Então não deve tá pra cá Já deve ter vazado Cleitinho falou pra Jubileu Você quer passar vergonha? Fica passando vergonha sozinho Eu cansei E Cleitinho meteu-lhe o pé Vamos avançar pra cá Pra gente poder ir ali pra frente Tem um dronezinho pra cá Vamos ver Tem alguém no drone Tem alguém no drone Tem alguém no drone Tá, não tá mostrando que tem ninguém no drone, galera Então vamos... Opa, tá mostrando sim a Cleitinho É Cleitinho Ele tentou fugir pra não passar vergonha Mas tá chegando Ó, galera, galera, galera Lá do esquerdo Tem alguém abrindo o cofre ali O problema é que tem Cleitinho aqui Eu não quero tomar a coxinha dele Mas se liga ali na minha esquerda Tá vendo no mapa ali O cofre tá sendo aberto Toda vez que o cofre tivesse sendo aberto Vai ficar aquela marcação em volta dele E agora O cofre da Bill ficou Vê... Ô, o garotão tomando uma rajadela lendária Cleitinho, Cleitinho, Cleitinho Rapaz Tu achar mesmo que vai fugir, meu amigo Pô, bicho cara de pau, mané Eu só não tinha ido pra lá Exatamente por causa desse cara Se eu fosse pra lá Eu ia tomar a coxinha dele Então eu precisei Ele tá de novo futuro, Cleitinho Ah, não é possível, não Não é possível que eu tô usando o futuro Ah, vem, mané Vou todo lascado Deixa eu finalizar logo aqui o bichinho Beleza, bichei Eu só não fui pra lá pegar o cara do cofre Senão eu ia tomar a coxinha desse cara, mané Eu ia tomar uma lapada aqui Oxi, grossastinha Eu não acredito nisso Onde é que tu arranjou esse loot, miserável? Onde é que esse maluco tirou essa grossastinha, mané Não é possível Rapaz, os inimigos da gente Têm uma sorte pra encontrar loot, hein Ó, galera Vamos avançar pra cá Que o nosso objetivo agora É pegar o cara desse cofre aqui, rapaziada Vamos avançar pra cá Opa Ô, Zé Costinha Tô achando... Ô, Zé Costinha Não é possível Zé Costinha roubou minha kill, mané Zé Costinha safado Cadê? Cadê esse animal? Raja dela nervosa Aí, ele ficou girando igual uma pica tonta Não sei pra que ele ficou girando, né Mas vamos avançar pra cá Será que ainda tem alguém, né Opa, valeu pro like Será que ainda tem alguém Opa Olha o João Banana ali tentando pegar o carro pra fugir Ô, João Banana Ô, João Oxi João Banana João Banana e Cleitinho 71 O terror da arranqueada Novinha treme quando vê Já foi, valeu 9 killzinha, top 3 Insano demais Recarreguei o desintegrador de caneta Vou voltar pro meu carro E começar a avançar lá pra frente Porque a C fechou lá embaixo E galera, aproveita Já vai comentando aí O que vocês estão achando desse vídeozão Dessa zoeira Dessa gameplay Pra gente poder interagir Já se inscreve Ativa o sininho pra não perder nada Que tem vídeo todo dia Meio de meia O melhor posicionamento pra gente pegar aqui Seria o high ground ali da frente Aquele morro lá da frente Ali, literalmente É o melhor posicionamento Dentro dessa safe Até porque os inimigos nem pensam nisso Então, já vamos avançar pra cá E daqui de cima A gente vence fácil Porque eu e você Escrito lendário Temos as melhores dicas E sempre vai ter vantagem na partida Quanto as outras pessoas Vão estar passando dificuldade A gente vai estar no máximo De vantagem possível Vou tacar dois drones Um nessas casinhas pra cá E outro naquelas casinhas Dali de trás E agora Onde a gente vê inimigo A sequência de quarentinha Vai comer E vai comer linda Literalmente Os caras Ou vão estar nessas casinhas Ou naquelas dali de trás Então agora É só pegar informação E sapecar bala Opa Já vi Aguenta Calma lá Não falei pra vocês? Mano, eu sabia Os caras não sabem se posicionar Os caras estão sempre Tomando deliciosamente Ele tacou o gerente Que a gente faz ativo a habilidade E pega atrás do gelo Valeu Opa, seu amigo dele ainda está lá naquela casa Está vendo ali no dronezão? Finalizei Show de bola Amigo ainda está naquela casa Ele vai ter que vir pra cá Ele vai ter que vir pra cá Ele está ali Então agora, meu parceiro É só ter paciência Porque literalmente A gente está no melhor No posicionamento supremo Desse jogo A gente está literalmente No posicionamento Mais absurdo Dentro dessa safe Não tem nem pra onde O cara passar Sem a gente ver Não, a safe fechou pra esse lado Ele vai ter que Oxi, oxi Será que ele Ele foi no drop? Será? Mano, eu não acredito nisso não O cara foi no super drop Como? Pra que esse maluco Foi pegar super drop? Galera Esse cara vai ter que passar por aqui Exatamente onde eu mostrei pra vocês Ele vai passar literalmente Ali do lado do pique de gasolina Agora alguém consegue me explicar O que esse cara está fazendo Pegando super drop? O maluco acha que é um drop milagroso, né? Ele vai tirar uma armadura Do homem de ferro Dali de dentro Só pode ser Ele vai tirar uma roupa de Goku Vai tirar uma Eu já nem sei, mano O cara está achando Que vai tirar um loot milagroso Daquele super drop, mano Mas não faz nem sentido Não faz sentido Esse cara está tentando Pegar aquele super drop, mano Pra você ver como é que os caras Não tem inteligência Não tem dica Ô, ô, jubileu Jubileu Ô, meu parceiro Está me ouvindo? Jubileu Doutra 5 Jubileu Doutra 5 Está me ouvindo, não? Ele não está me ouvindo Ele não tem como falar com os caras Mas se pudesse eu ouvir Jubileu Doutra 5 Ele quer falar pra se entregar, meu amigo Tá, galera? Ele vai passar literalmente Aqui na minha frente Do lado desse pique de gasolina Ele vai passar Ele está ali No momento que ele passar Ele vai cair, mano Eu simplesmente não entendi O que esse cara tentou fazer Eu não sei que jogada milagrosa é essa Que esse maluco tentou fazer Porque não faz sentido algum Qualquer momento A gente vai ver ele Cadê? Cadê o malandrão? Vou tacar o donizinho Só na brincadeira aqui Só na brincadeirazinha Só na brincadeirazinha Opa! Apareceu Toma que toma, filhão Meu amigo Não, não, não Eu não consigo Não consigo entender, rapaziada Eu não consigo, galera Bom, espero que vocês tenham gostado Desse vídeozão Então aproveita Dá uma olhada no próximo vídeo Que está aparecendo aí pra vocês Que eu sei que você vai gostar De mais do conteúdo Deixa o like Se inscreve E eu estou te esperando amanhã No próximo vídeo Fui!